Neste tutorial, irei mostrar como reativar a sua assinatura pela plataforma. Clicando no seu perfil, vai em Assinaturas. Nos detalhes da assinatura, vai constar seus dados e as informações do pagamento do curso. Se não estiver ativado por algum problema que tenha acontecido com o pagamento, se não foi compensado no sistema, após algumas tentativas, ele desativa a assinatura e o acesso do curso é fechado. Em caso de problemas com cartão, após alteração do mesmo ou qualquer outro tipo de imprevisto que tenha ocorrido, é só clicar em Ativar que o sistema irá fazer uma nova compensação do pagamento. Se estiver tudo certo, as informações de pagamento vão se atualizar ali nessa parte de baixo e o acesso do curso vai ser liberado.